ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR Tão sensação de paz e alegria Onde é a coisa mais bonita que nós tem Tão hora a paz que dá ser ligado Tu gosta de cambiar Vira a felicidade ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR Não tem coisa mais bonita ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR CELUIS TRÊLE ANHETA LUMINAR NOTE IN COZMAS BONITA ORAGO PASCUTA SERCAM ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO PASCUTA SERCAM ORAGO ANHETA BAYEGA SUVINAR ORAGO PASCUTA SERCAM ORAGO PASCUTA SERCAM Cielo estrela não te ilumina No tem cosmas bonita Ora que o Pascu tá cercando Ora que o Pascu tá cercando Cielo estrela não te ilumina No tem cosmas bonita Ora que o Pascu tá cercando Ora que o Pascu tá cercando Cielo estrela não te ilumina No tem cosmas bonita Ora que o Pascu tá cercando Ora que o Pascu tá cercando Cielo estrela não te ilumina No tem cosmas bonita Ora cupa escuta cercano Ora cupa escuta cercano Ora cupa escuta cercano Ora cupa escuta cercano